Ai, vai aqui, você pode, vai, você pode, pode ser, encontrado! Toca Life Road! Episódio de hoje, o final do Feliz! Pegamos! Finalmente! Prontinho! O que que aconteceu? Ai, não! A camisa de mulher! Eu estou aqui! Eu estou com o Duque! Banguela! Olá! Toca! O que fazer na minha casa aqui? É! Olha o que você fez! Soluço! Devolve para a Isabelle! Hora de dar uma mordida! Agora que tá se... Ah! O que ficou seco! Meu louco! Abra morrer! Soluço! Soluço! Você bateu aqui! Bora! Elástico! Sabia? Não conseguimos! Não conseguimos! Agora já era! Agora já era! Agora já era! Tchau! 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 Tchau!